Sucesso meu parceiro é de vaqueiro Na pegada os cangaceiros papai Cangaceiros o borrote ao emprego Do jeito que o povo gosta Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Eu medo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, vou casar Mas eu não vai faltar amor E o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, vou casar Mas eu não vai faltar amor E o resto cuida a Deus Sucesso é cangaceiros do borrote ao emprego Do jeito que o povo gosta A mais dançada que estamos vindo Vamos lá, papai É show! Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mais um pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro No momento pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, vou casar Mas eu não vai faltar amor E o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, vou casar Mas eu não vai faltar amor E o resto cuida a Deus Sucesso que tá na boca da galera Cangaceiros do borrote no play Mais um dia de mundo seclado Só arrasta dois meninos É sucesso Mercadinho do Horizonte O parceiro Gilberto Fechou, papai Vamos lá Sucesso Um bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem besteira Nós chama na pressão É forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Que é forró de verdade Cangaceiros tá na mão E o quê? A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar um aqui Pra curtir não tem hora A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar um aqui Pra curtir não tem hora Bora meu parceiro Então vamos Procima a gente Fortaleza Canta Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Que é forró de verdade Cangaceiros tá na mão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão É forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar um aqui Pra curtir não tem hora A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça FM São Miguel Sistema Sertão Mídia Meu braço Eletra do Lima Show da manhã É show papai Vambora É cangaceiros É cangaceiros O forró É cangaceiros O forró do empley A mais dançando É que chama o bim Mais um dia do mundo Se é caso Um astador de multidões Com pressão Sucesso Isso é que é forró Papai É cangaceiros Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonambo Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, toma sua danada Eu amo a cachorrada, toma sua danada Vai, do nada eu apareço na balada Olha, do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Toma sua danada, toma sua danada Se esse é um problema eu vou ter que te contar Se esse é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, não quero me curar Se esse é um problema eu vou ter que te contar Se isso é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Toma sua danada, toma sua danada Toma, toma, vai, vai Do nada eu apareço na balada Olha, do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Toma sua danada, toma sua danada Toma sua danada, toma, toma sua danada Ô pegada de forró, papai Cê é cangaceiros, a mais dançante que chama o bim Gandei a mão dele, vambora Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sunambu Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sunambu Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sunambu Só porque, só porque Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma sua danada, toma, toma sua danada Olha, do nada eu apareço na balada Olha, do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Toma sua danada Eu amo a cachorrada Toma sua danada Se isso é um problema eu vou ter que te contar Isso é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar É um problema, eu vou ter que te contar Se isso é um problema, eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma sua danada Toma, toma sua danada Olha, do nada eu apareço na balada Olha, do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Toma sua danada Toma, toma sua danada Toma, toma sua danada, vai! Péssimo, nas SM Fest, meu parceiro Paulo Sérgio É show! A mais dançando em que estamos bem Cangaceiros no forró de gameplay Oh, pressão, papai! Do jeito que o povo gosta Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó O meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó O meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança arrojando o nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança em miudinho, no chão de swingado E quem já curtiu esse bancadão Ficou na memória e não sai mais Não é no swing da guitarra, no teclado, solta a voz Quem quiser dançar, venha curtir aqui com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó O meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó O meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Só vai pra Galá de Manituba Pra meu parceiro Marcão Ei, esse aqui tá sempre mais nós Lá vai já do 25 de março Meu parceiro Nelly Alô, da Roende E quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança arrojando o nó E vem pra cá, não fica aí parado Dança miudinho, o meu chão é swingado Já curtiu esse bancadão Ficou na memória e não vai sair mais não Swing da guitarra, no teclado, solta a voz Quem quiser curtir, venha dançar aqui com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó O meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó O meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Alô, meu patrão, Chiquinho Correia Representação do clube do Vaqueiro de Pela Branca Alô, Cacá É show, papai Cê canga, seres do porró de aí, play Do jeito que o povo gosta Lá vai já do novo brinco, meu parceiro Juliade Samuel Despertinho, meu patrão, esse é moral Ela é mármore, signo, né? Sim A vaquejada começou e o paredão tocando As meninas tudo olhando, querendo me conquistar Celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro, capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa A gente chama na canhota, puxa o rabo a mão Então, adivinha quem ganhou? Ô novinha, me escuta Sai logo desse tensado Monta aqui no meu cavalo E vamo ali fazer amor O muta logo vai, cê tá logo vai Vai ficando e rebolando no galope do papai O muta logo vai, cê tá logo vai Vai ficando e rebolando no galope do papai O muta logo vai, cê tá logo vai Vai ficando e rebolando no galope do papai O muta logo vai, cê tá logo vai Vai ficando e rebolando no galope do papai Vai A vaquejada começou e o paredão tocando As meninas tudo olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na outra O vaqueiro capa louca, mas escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhalta Puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou? Ô novinha, me escuta, sai logo desse emprestado Muta aqui no meu cavalo e vamo lhe fazer amor Muta logo, vai, senta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Muta logo, vai, senta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Alô Cheira Reis, alô Lilian Reis, representando categoria feminina as pistas de vaquejada É show papai O achário é o Zé Filho, Manituba Sonho imóvel, eita Alô parceiro Lerim, alô Mery, alô Rodrigo Aceitamento de meio de setembro, galera de Itaúá Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo e também mato o desejo dela Foi a noite toda assim, ela é grudada em mim O forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim O forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim O forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim O forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela é grudada em mim O forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim O forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Equipe chega e se balança Os fãs ganhaceiros, é show papai Aí balança mesmo, viu aqui Minha amiga Ney Salgaz, os melhores salgazes de Kishirangubi Tô passando lá da Pop 110 Delícias da Tia Arlete Boto do frango, quase de cima Equipe São José de Jardim, galera do vale Meu parceiro Tênis Léo, mototáxi As aves, mototáxi, tudo chuto Desculpa, usadia, nunca eu vou falar É que eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você quem procurou Meu olha vagabundo, foi quem te conquistou O gado que provar do meu capim Quando escuta meu apoio pula a cerca Se ficar comigo é assim Tu pega a quinta e só larga a segunda-feira Gato que provar do meu capim Quando escuta meu apoio pula a segunda-feira Meu coração é banduleiro, é desse jeito o amor do vaqueiro É desse jeito o amor do vaqueiro Desculpa a ousadia no que eu vou falar É que eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você quem procurou Seu olha vagabundo, foi quem me conquistou O gado que provar do meu capim Quando escuta meu apoio pula a cerca Se ficar comigo é assim Meu coração é banduleiro É desse jeito o amor do vaqueiro Bola meu parceiro do atalmoço Compre alguém e toca Eita, porrazão Cê é cangaceiro do gol E do Uniclê Mais onde é de mundo, checada, doce Grande Jardim Lagoa cercada, furbilha E a chuveira, e a chocodão É chão, papai Grado vale Meu parceiro, Joacim Style É São Miguel Eita Trabaios com apoio do grande variador É como o Cosmo Aluísio Cosmo É chão, papai Cê é cangaceiros Do jeito que o povo gosta Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu dei uma lambidinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Eu vou deixar você ir embora E você tem outro Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora E mais gente E mais gente E segurança E fortaleza O meu irmão Eita Olá meu parceiro Olá meu parceiro Alô Letícia Tia Ana De Assis Gatona do 20 Estoura nóis papai Olá meu parceiro Sultão Ferê do Chiquinho Preca no Gato 2020 Meu parceiro Paulo Sérgio P.S. Mouros Recife Fashion A solidão tá me custando caro Que o barato que eu tomo Não dá conta de pagar O escuro do meu quarto Tá deixando claro Que dormir sem você Aqui não dá Vou pros meus roletas Cheguei e volto Cada vez pensando mais 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 de mim não sai Mais Mais É um bar pra frente E dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Mercadinho do Horizonte Meu parceiro Gilberto Mercadinho um pouco certo Solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo Não dá conta de pagar O escuro do meu quarto Tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus roletas Tá te esquecendo e volta Cada vez pensando mais 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 de mim não sai Mais Mais É um bar pra frente E dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Bora meu parceiro Assis, Rádio Horóis, grande que cheirou, é só o papai Bora meu parceiro Terceirão, sou Joaquim, sou mais papo Terceirão, estourou o menino Alô Patão Chiquinho Correia, alô Cacá Bado Joca de São Miguel, bora meu Patão Joca Bota o Peço e Salmeira, meu parceiro Volta, é a melhor do que Chiquinho do V Cé canga, sério, duplo rodo, é bem, do jeito que o povo gosta Mais um dia de mundo, os teclados arrastam tudo Forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra torar Forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra torar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro O paredão tocando, respeito de Matelo Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro O paredão tocando, respeito de Matelo Sucesso DJ Ives Respeito de Matelo Estudei as garim, é chão, papai, barulhas Forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra torar Forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra torar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro O paredão tocando, respeito de Matelo Eru, 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 o perdo gosta do piseiro Eru, 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 respeito de Matelo Eru, 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 o povo gosta do piseiro O paredão tocando, respeito de Matelo Respeito a pegada do menino, meu papai Sangataceiro do forró de onde play Mas hoje é de mundo dos teclados O arrastador de postinões O piseiro é doido Vai, vai, vai Do jeito que o povo gosta Quem cai uma vez Não vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir seu amor do tanto Que você sabe fazer Se me der seu amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Você fica milu Humilu 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 Tindo E eu fico nu Fico nu Parcaindo Você fica milu Humilu 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 Tindo E eu fico nu Fico nu Parcaindo Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir seu amor do tanto Fico nu Fico nu Parcaindo Sete ou em play É cangaceiros do forró Aqui tá o pai, tá o filho Tá o filho, tá o pai Redmundo, teclado, racha, 222 Do jeito que o povo gosta Alô, parceiro Ednaldo Lima FM São Miguel Show da manhã Segura meu parceiro Júlio Play Alô, é do cantor Garoto forró, tá mais nóis Galera de Pedra Branca Galera de Pedra Branca Vem, meus braços Cê cangaceiros do forró Vem, do jeito que o povo gosta É pra machucar os corações Alô, rodando o seu Bora pedir som Quem disse que a mão tem vez, hein É show, papai Vambora Alô, parceiro Cláudio Helói Alô, tia Creda Mais braços Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo O seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Pusse um pouco mais esperto Não vai ter semente forte Onde tem que ser esperto Enxergar seu sentimento Em corpo que Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais um que eu sei que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar sem maquiagem Alô, parceiro Marquinhos Alô, Jerusa Alô, Blancredo Alô, irmãos Brancos Bora, meu patrão Baião Raso e acende seu parelhão Meu patrão Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Pusse um pouco mais esperto Não vai ter semente forte Onde tem que ser esperto Enxergar seu sentimento Em corpo que Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Essa é mais pessoalmente Pra galera de Vaz de cima Quarimbas Galera de Pão Futuro Ei, rapaz É São Miguel, Pairo Mil É show É Cangacelho Juntou ao Rádio Eplei Aqui tá o pai, tá o filho É de mundo teclado A arte da imitidões Oh, pressão Meu parceiro, o Hidão Vieira O salão, o clube da arte, beleza O maior do que está a mim Esse eu recomendo Alô, Nelão e o Sobrancelhas A desenha do vaqueiro Vamos lá Jefferson Matos A melhor vizinha da sua moto Na Castelo Branco Bora já, Jefferson Quem dera eu Senti do cheiro dela No meu drabiceiro Pra mim valeria Mas se qualquer dinheiro Acorda com seu beijo É tudo o que eu queria Quem dera eu Seu sombo vento Na madrugada fria O principal motivo Da sua alegria Moveria o mundo Pra ver seu sorriso Quem dera eu Que ela não tivesse outro Do seu lado Não ficaria assim Sofrendo calado Esperando uma chance Pra provar que eu Sou louco de amor Por ela Mas ela não quer eu Se ela me quisesse Quem dera eu Quem dera eu Quem dera eu Quem dera eu Sentei o cheiro dela No meu travesseiro Pra mim valeria Mais que qualquer dinheiro Acorda com seu beijo É tudo o que eu queria Quem dera eu Sentei o seu cobertor Na madrugada fria O principal motivo Da sua alegria Moveria o mundo Pra ver seu sorriso Quem dera eu Que ela não tivesse outro Do seu lado Não ficaria assim Sofrendo calado Esperando uma chance Da prova que eu Sou louco de amor Por ela Mas ela não Que eu Assim ela Me quisesse Quem dera eu Quem dera eu Estúdio Elias Carim Esse eu recomendo É bom demais Fechou É cancaceiro Junto ao rádio E o bem Do jeito que o povo gosta Tão pelo branco Boa dança Meu papel César Eita Mercadinho do Marisone Do parceiro Gilberto Olha que eu nasci ouvindo Um forró de primeira Forró que o povo dança Chega, levanta a poeira Luiz Gonzaga Fez o shot das meninas E de lá pra cá É isso que me fascina O forró se modernizou E eu não abro não Balançado da safona Zabubá na magasã Johnny Clay O forrozeiro dança A safona tem que falar Balança, balança pra lá e pra cá O forrozeiro dança A safona tem que falar Balança, balança pra lá e pra cá O forrozeiro dança Oi, a diferença Tá no preto do menino Oh, pressão papai Tá o pai do filho Papai Johnny Clay Vamos teclar tudo junto Aqui tá o pai do filho Olha que eu nasci ouvindo Um forró de primeira Forró que o povo dança Chega, levanta a poeira Luiz Gonzaga Fez o shot das meninas E de lá pra cá É isso que me fascina O forró se modernizou E eu não abro não Balançado da safona Zabubá na magasã Johnny Clay O forrozeiro dança A safona tem que falar Balança, balança pra lá e pra cá E pro forrozeiro dança A safona tem que falar Balança, balança pra lá e pra cá Pro forrozeiro dança A safona tem que falar Balança, balança pra lá e pra cá O forrozeiro dança A safona tem que falar Balança, olha pra lá e pra cá Essa é a pegada do menino Do jeito que o povo gosta Tá mais dançando em Guistambi Eita, forrozeiro Pega a serra do corró de gameplay Uuuu Qual é o meu parceiro? Anta da voz Alô, Neide, salveza O melhor salvador de Guistambi Qual é o padrão Roberto Matos? No PRM Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão? Se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão? Se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh O que é isso?